Música O Sindifisco RS é o sindicato dos servidores públicos da administração tributária do estado do Rio Grande do Sul. Neste ano, a entidade está completando oito anos de fundação, mas são 64 anos de uma bonita história. Por isso, o programa News RS está hoje acompanhando a inauguração da nova sede do Sindifisco RS. Entrevistamos diretores, autoridades e também pessoas que foram muito importantes para toda essa história do Sindifisco RS. Confira! Legenda Adriana Zanotto Para nós é uma grande satisfação podermos estar aqui nesse momento, muito desfrutando com os colegas auditores fiscais da sede estadual na nova sede do Sindifisco. Uma oportunidade que não só estamos comemorando mais o aniversário da nossa entidade sindical representativa dos auditores, como também estamos tendo a oportunidade de inaugurar uma nova sede, que representa a pujança da nossa entidade, pujança da nossa categoria, e é um projeto que já se pensava há bastante tempo da substituição da construção da aquisição de local, que tivesse condições adequadas para nós podermos reunir todos os auditores fiscais do estado do Rio Grande do Sul. Pela verificação que nós podemos fazer agora, nesse momento, a sede tem amplas condições de atender às necessidades da nossa categoria dos auditores fiscais da sede estadual, e com certeza foi um bom investimento, foi um trabalho e recursos que ao longo do tempo foram sendo destinados para essa atividade, e ao que tudo indica, sim, a aquisição parece, ao que tudo indica, ser utilizada por um preço bastante acondizente com a situação econômica e financeira que nós temos, e essa reforma aqui fez com que as instalações tenham ficado maravilhosas, e com certeza vão atender aquelas necessidades que nós temos enquanto categoria, enquanto uma entidade representativa da importante categoria dos auditores fiscais do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a sede é magnífica, maravilhosa, acolhedora, inspiradora, e a categoria do Rio Grande do Sul, do Fisco, Gaúcho, está de parabéns por esse espaço maravilhoso. Olha que eu conheço o país inteiro, e estou muito encantado com essa sede, o que vocês construíram aqui, a categoria construiu com o seu recurso, com o seu esforço, está de parabéns, o Sindifisco RS. Eu me sinto bastante feliz, gratificado, por participar aqui nesse 11 de setembro, desse momento histórico do Fisco do Rio Grande do Sul. Pois bem, enfim, eu me lembrei aqui, chegando aqui, do Drummond, o grande Carlos Drummond de Andrade, um poema, Casa Arrumada, que dizia a ele que a casa, para ele, é mais do que um lugar bonito, toarejado, espaçoso, cheio de luz, como é esse aqui, mas mais do que isso, uma casa, para ser casa, tem que ter vida, tem que ter mancha no sofá, tem que ter risco no assoalho, significa que as pessoas dançaram, ali tem festa, tem que ter livros espalhados, significa que os livros foram folheados e lidos, é preciso ter vida, então eu desejo que esta casa, esta nova casa, se encha de vida, se encha de inspiração, aqui será um espaço em que decisões importantes serão tomadas, que vitórias serão comemoradas e que revéses também serão lamentados, porque isso faz parte da vida. Enfim, eu desejo que tenha muita inspiração, muita luz, aqui nesse novo espaço. Nós estamos num momento especial da nossa categoria, onde nós estamos comemorando oito anos de inauguração e 64 anos de história. Neste momento, nessa comemoração, tivemos a satisfação de inaugurar a nossa nova sede, o nosso novo símbolo da categoria dos auditores fiscais. É uma realização para a nossa categoria, a categoria dos auditores fiscais hoje consolidada, ingressa e passa a utilizar a sua nova sede, o seu novo símbolo. Esse deve ser o instrumento da nossa unidade. Nós queremos cada vez mais consolidar a unidade na nossa categoria e trabalhar cada vez mais para que consigamos, apesar dos diversos matizes que nos formam, das diversas legislações que atendem aos segmentos da categoria, e das diversas origens dos nossos colegas, formar uma categoria unida e que toma decisões coletivas em prol da categoria como um todo, buscando o equilíbrio dos interesses de parte a parte, trabalhando de forma a consolidar a visão coletiva da categoria, sem que nenhuma deliberação venha a trazer prejuízo para esse ou para aquele segmento. Essa sede é o nosso instrumento de reunião, de debate, de luta, para todos os auditores fiscais da Receita Estadual. Nós queremos todos aqui conosco. É importante que a gente possa discutir aquelas decisões que vão contribuir com a consolidação da nossa carreira e com um resultado de trabalho extremamente positivo para a sociedade gaúcha, que venha a atuar no sentido de minimizar as dificuldades do nosso Estado, as dificuldades do nosso povo e as dificuldades da nossa gente. Todos em torno da administração tributária, propiciando o resultado que a sociedade gaúcha tanto necessita para que o nosso povo possa viver um pouco melhor. Uma sensação muito gratificante, uma alegria muito grande para o Sindifisco RS, nesse momento poder juntar duas comemorações, o nosso aniversário e buscando também a nossa inauguração de uma nova sede, um novo símbolo, uma nova casa para a nossa categoria. Nós temos certeza que com isso nós poderemos receber muito melhor os nossos colegas de trabalho, que terão um estabelecimento de qualidade, a altura da grandeza, da qualidade dos integrantes da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, colegas muito competentes, muito profissionais e que merecem que a diretoria tenha trabalhado, tenha feito esse esforço para concretizar esse novo símbolo, que é um instrumento de trabalho para que a gestão da casa possa atender e buscar os pleitos da nossa categoria e o bem comum da sociedade gaúcha e na busca incessante dos recursos para o Estado do Rio Grande do Sul. O senhor pode falar um pouco da importância do sindicato para a categoria? Na verdade, a entidade sindical representa a categoria e ela tem que estar sempre à disposição da sua categoria. Nós somos aqui operários dos nossos 1.500 filiados, estamos aqui integralmente, diuturnamente, sem horário, podemos ser contatados em domingos, feriados, sem problema nenhum, os colegas sabem disso, estamos sempre à disposição e o sindicato realmente é a entidade que tem que buscar atender os pleitos e defender os interesses dos integrantes da carreira de Auditor Fiscal, buscando sempre que essa carreira possa ter uma maior autonomia e realizar a sua missão princípua, que é a busca de recursos para o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, está sendo um momento único, né? Um momento que é um passo decisivo na história da categoria dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, na história do Cientifisco RS. Nós temos aí mais de 64 anos de história, que nós estamos dizendo, né? Mais de 8 anos de fundação. E é mais um grande passo e eu tenho certeza que, a partir de agora, a gente só tem a ganhar em termos de reconhecimento da categoria, né? Uma sede nessa localização, no centro de Porto Alegre, desse porte, né? 600 metros quadrados, totalmente reformada. É, como o presidente Celso disse no seu discurso, é mais um aparelho nas mãos da categoria, para que a categoria cresça cada vez mais. E, então, é uma casa que essa diretoria está entregando, uma nova casa, para que a gente tenha muitos momentos prazerosos, muitos momentos de conquistas para a categoria aqui. Esse era um desejo antigo da categoria. Nós tivemos duas sedes, nós tivemos que vender uma sede, tivemos que economizar um saldo durante alguns anos, para, então, conseguir comprar esse imóvel novo, maior, bem localizado, com a estrutura que atenderia todos os nossos desejos, né? Com amplitude, com poucas colunas, para, então, fazer uma reforma e conseguir atender os desejos de recebimento dos colegas, tanto numa área de estar, como também um auditório maior, mais amplo, onde as reuniões que os colegas fazem, tanto das comissões, quanto de assembleias, pudessem ser feitas aqui, sem precisar contratar uma área externa. Então, eu fico muito feliz agora de estar tudo bonito, tudo novinho, entregando, e ter todos os nossos colegas prestigiando essa entrega. Então, bem-vindo a todos e sejamos felizes na nova casa. Então, foi um bom investimento a nova sede? Com certeza. Eu, como diretor financeiro, digo que foi a melhor época para comprar um imóvel. Tanto os rendimentos financeiros estavam em queda, porque a taxa Selic começou a cair, então, o nosso dinheiro guardado rendia menos, como os imóveis estavam também em baixo, estavam num valor muito bom para serem adquiridos. Então, nós compramos por cerca de 4 mil reais o metro quadrado, essa sede. Com a reforma, ficou ali 5.600, por aí, 5.700. Tudo culpa do Paulo Mahler. E eu digo que está muito bom. Então, eu fico feliz. Acho que foi um dinheiro muito bem investido, investido no momento certo. A nossa sede antiga tinha um auditório pequeno. Ele era um auditório em forma de estádio, com poltronas em subida, que cabiam apenas 42 pessoas, mais ali 3 na mesa, 45. Esse novo auditório, ele tem quase 3 vezes a metragem do auditório antigo, cabem cerca de 115, 120 pessoas, e ele é plano, permitindo um uso múltiplo. Então, a gente pode não só fazer assembleias, reuniões, mas a gente também pode usar para confraternizações ou para eventos como o dia de hoje. Nós fizemos um pequeno coquetel ali de comemoração, de encerramento do evento, de inauguração da sede. E também de 8 anos da fundação, refundação do nosso sindicato. Então, ele tem essa multiplicidade no auditório. Nós temos elevadores muito melhores, com mais que o quádruplo da capacidade. E nós continuamos bem localizados em relação ao centro, em relação à Assembleia Legislativa, em relação à Secretaria da Fazenda e todos os locais que os auditores podem vir aqui nos confraternizar, conversar ao meio-dia ou ser atendidos até pelo nosso Sindifácio. É um momento épico para o Grupo Fisco, na parte do Sindifisco RS, fazer a entrega para os seus filiados de uma sede que foi projetada lá em 2011, com reserva de capitais para isto. Levou alguns meses a restauração desse conjunto maravilhoso, nesse prédio aqui de Santander. Isto é uma pujança que o Sindifisco demonstra para seus filiados, para a sociedade, para as pessoas que usufruem do serviço do Sindifisco RS, dos auditores fiscais, que o Sindifisco muito bem representa. Dizendo isto, o Sindifisco realmente tem uma finalidade de representar bem os auditores fiscais num contexto estadual e nacional para defender seus interesses, para que os auditores fiscais tenham todas as garantias constitucionais preservadas. Para isso, o Sindifisco e a Fisvec, também nossa grande parceira, na qual também sou diretor, faz esse trabalho maravilhoso e conclamamos os colegas filiados para vir conhecer nossa sede aqui, nossa sede náutica na Assunção. É assim que se mostra para a categoria a qualidade de uma diretoria que se esforçou, funcionários, para trazer até nós o que temos aqui, estamos comemorando nesta noite. Qual a importância do Sindicato para a categoria? O Sindicato é um baluarte, vamos dizer assim, que defende os interesses dos filiados, do Sindifisco RS, dos auditores fiscais, fazendo com que eles tenham, como já dizia antes, preservados seus direitos, porque aos governos é muito fácil tirar vantagens, direitos e outros benefícios que são necessários para que um auditor fiscal possa bem exercer a sua função na busca e no combate da sonegação para trazer receitas a um Estado que tanto necessita de ir para equilibrar suas contas públicas. A sede nova vai nos propiciar fazer uma série de eventos, eu como diretor técnico, valorizo bastante esse auditório que vai ter aqui, que a gente vai poder fazer muitos debates, workshops, palestras, enfim, trazer a categoria desses assuntos técnicos. E aqui essa área de socialização, a gente vai poder conviver com um associado, poder vir para cá, tomar café, conversar, que é muito importante para a categoria. E aí E aí E aí Estamos realizando mais uma conquista eu representando todos os colaboradores da entidade e estamos muito felizes. Foi um trabalho árduo, trabalho muito importante, toda a equipe se dedicou muito, né? E então estamos alegres nessa nova casa que acreditamos que seremos muito felizes nela. Acho que estamos concluindo mais uma obra aqui do Cintifisco para os filiados, né? A nossa nova sede que vem para formalizar a fusão das entidades. Uma coisa que estava faltando é a nova sede agora. Acho que a fusão está concluída e todos os filiados têm a sua nova sede, o seu lugar, o seu espaço para vir e participar aqui dos eventos do sindicato. E eu agradeço muito a diretoria aí pelo trabalho que eu pude ajudar a desenvolver para a gente poder fornecer aos filiados esse novo lugar, esse novo espaço. Está sendo muito gratificante porque nós trabalhamos alguns meses nessa obra, desde o planejamento, desde a execução toda da obra, né? Tudo para proporcionar para o filiado nosso um conforto maior porque o espaço é maior, é praticamente o dobro do espaço, a questão de elevadores também, o acesso é mais facilitado. Então a gente trabalhou muito para dar um conforto maior. E a gente proporcionou esse lugar, assim, para que a gente possa ter mais ambientes como esse, o pessoal possa mais, ficar mais junto, né? E são salas abertas e coisas desse tipo. Qual a importância do sindicato para a categoria? O sindicato é fundamental para a categoria, né? Desde a união entre os sindicatos a gente viu que houve uma fusão entre as pessoas, né? Antigamente eles eram mais separados e o pessoal ficou mais unido. Tanto é que a quantidade de pessoas depois da união sindical no Sindifisco e quando uniu com o antigo Sindaf, Sindaf, duplicou. Então por isso que a gente teve essa iniciativa de comprar uma nova sede maior para que todo mundo possa sofrer do mesmo espaço. Eu já sou aposentada há bastante tempo e eu venho acompanhando, assim, desde o início, né? Toda a evolução, como foram formando as categorias e tal, chegar até agora, né? Então, assim, é muito bom a gente pensar que já colaborou, né? que já participou de tantas coisas, de tantas lutas, de tantas caminhadas e chegar até, né? Agora, assim, é muito bom, é bem gratificante. O que a senhora achou da nova sede? Ah, eu achei muito bonita. Muito bonita, com muito bom gosto, né? Parabenizo, assim, as pessoas que fizeram o projeto, que trabalharam, que se empenharam, né? E agradeço, assim, aos colegas que, né? Que construíram isso tudo, assim, pra gente ter um local tão agradável, assim, né? Pra usar, né? A nossa casa. Muito boa noite, achei muito linda, muito bem organizada, um ambiente clean, por enquanto, espero que continue, né? Na organização dos móveis, aí, esse aqui vai ser um auditório que vai comportar em torno de 100 pessoas, né? Que é muito bom, nós, eventualmente, estávamos alugando um auditório da IAMU, e agora não necessitaremos mais, provavelmente. Na FISVEC, nós temos lá um auditório para 60, 70 pessoas, aqui vai ser um pouquinho maior. Então, de parabéns, o sindicato, depois de alguns anos numa sede que era um pouquinho restrita, assim, com alguns problemas de acesso, elevador, o pessoal sempre reclamava, né? Que era um pouco pequeno, claustrofóbico. Aqui temos uma sede bem melhor, e vai ficar ao lado da FISVEC, né? Ficar mais fácil da gente ficar indo e vindo, porque temos uma atuação muito conjunta com o sindicato. Então, parabéns ao CELSO e a toda a equipe diretiva. Hoje é um dia muito feliz para o nosso sindicato, essa sede nova, linda, muito boa. Parabéns para o CELSO, para a equipe dele. Vamos ter, com certeza, grandes vitórias agora nesse novo local. Felicidades para nós. Eu acredito que foi, assim, muito emocionante para todos nós, ex-dirigentes, ex-integrantes dessa categoria, porque nós fizemos parte de uma luta. E hoje a gente vê que essa luta foi recompensada. Valeu a pena. Apesar de todos os sacrifícios, valeu a pena, porque hoje a gente está vendo tudo isso aí. Começamos pequeno, a férias começou numa sala, depois numa outra sede menor e veio evoluindo. quando estávamos em dúvida, discutindo, vale a pena, não vale a pena investir numa sede nova, eu sempre disse assim, todas as ex-administrações sempre tiveram decisões equilibradas, responsáveis e coerentes. Então, não vai ser dessa vez que vai ser aí que deu, não que deu. Então, estamos todos muito felizes, estamos todos de parabéns. Espaço nobre, espaço, assim, acolhedor, né, eu ainda não tive tempo de percorrer todas as instalações, vou percorrer agora, mas, assim, estamos todos de parabéns. Para nós, filiados do Sindifisco, que acompanhamos há muitos anos a luta por conquistas importantes para a categoria e também para o nosso Estado, é uma sede da grandeza da nossa categoria. Então, a diretoria do nosso sindicato, a equipe que coordenou todo esse trabalho está de parabéns e tenho certeza que essa sede vai trazer ainda futuras conquistas importantes para o Sindifisco, para a sociedade gaúcha e espero que a gente possa trazer grandes debates para esse espaço maravilhoso dentro daquilo que nós há muito tempo vínhamos procurando e felizmente encontramos esse espaço privilegiado, muito bem localizado e no coração de Porto Alegre e certamente nós haveremos de fazer bom uso desse espaço. é uma satisfação estar aqui porque esta nova sede é um sonho acalentado há muito tempo quando nós fizemos a fusão dos sindicatos um dos acordos firmados foi fazer uma sede nova para o Sindifisco RS e hoje se confirma o acordo firmado e chegamos nessa linda sede hoje feita aqui do Sindifisco RS estou muito feliz muito emocionado com essa nova sede e isso é um marco para a nossa categoria. O sindicato todo está de parabéns a diretoria está de parabéns a equipe que fez a reforma está de parabéns a classe toda de parabéns um espaço que a classe estava precisando merecia acho que agora estamos mais ou menos na altura que a gente merece Parabéns ao Celso toda a equipe filiados que foi uma conquista muito grande para todos Eu participei de três diretorias na época era a Sintaf e depois eu participava na diretoria em 2010 quando trocamos o nome para Sintifisco e também quando houve a junção com o Sindace e eu estou muito contente porque é uma sede que é acolhedora é um espaço aconjegante e que a gente vai poder participar de muitas atividades aqui porque o outro era um pouco acanhado e também mais central mais perto da FISVEC eu achei muito bonito para mim foi uma surpresa de hoje mas achei bastante grande isso aqui um espaço muito bom gostei da sala que deve ser a sala da presidência achei muito bonito eu acho que eles estão de parabéns muito bem instalados muito bem situados no centro de Porto Alegre é um resultado que nós vimos buscando nesse longo tempo de obra é para nós é uma satisfação trabalhar para o Sintifisco mostrar o nosso trabalho até então que tem um resultado positivo como vocês estão vendo foi cansativo mas com certeza é um resultado maravilhoso atender essa entidade tão importante no Rio Grande do Sul nós trabalhamos na área comercial e residencial desenvolvemos projetos e execuções tanto na parte industrial também esse é o foco da empresa sempre buscando amplitude toda essa linha de mercado que está tão escassa e buscando cada vez mais espaços para esse trabalho achei uma sede muito bonita o Sintifisco está de parabéns pela essa nova sede como eles disseram ali uma nova história começa hoje e a Icatu está muito honrada de participar da inauguração dessa casa então realmente estão de parabéns tanto a diretoria do Sintifisco pela toda a elaboração toda a elaboração que eles fizeram é um pouco tempo pouco tempo que realmente a obra foi feita e só tem que parabenizar toda a diretoria do Sintifisco do Sintifisco do Sintifisco do Sintifisco do Sintifisco Tchau, tchau.